O projeto CETA lançou ferramenta que irá avaliar se instituições de ensino têm trabalhado para erradicar o racismo em escolas. A reportagem é de Jô Miag. Quais instrumentos a escola possui para analisar se uma educação antirracista está sendo feita? Para isso, a ação educativa criou a ferramenta Indicadores de Qualidade na Educação, Relações Raciais na Escola, Antirracismo em Movimento. Através de um questionário, a comunidade escolar discute e avalia coletivamente o que já é feito e o que precisa melhorar. Conforme a comunidade vai olhando para seu território, vai respondendo as questões, ela vai trazendo ali um diagnóstico, um olhar sobre o estado em relação às questões que estão sendo feitas ou não na escola, né? Em relação às questões raciais. O questionário aborda sete temas, relacionamento e atitudes racistas, currículo e prática pedagógica, recursos e materiais didáticos, acompanhamento, permanência e sucesso, a atuação dos professores de educação, gestão democrática e participação e a relação da escola com o entorno. Para avaliar cada um desses pontos, as pessoas se reúnem e começam a dialogar sobre eles, a compartilhar experiências do cotidiano sobre eles, para chegar no consenso, né? Se aquele indicador está frágil, se ele está avançado ou se ele está mediano. Então, essa avaliação é resultante de uma discussão sobre aquela problemática levantada por aquele indicador. E a ideia é que as pessoas cheguem no consenso dessa avaliação. Esta ferramenta também é um estímulo para a escola tentar implementar a lei que obriga o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Afinal, a educação é fundamental para uma luta antirracista. O principal é, ao implementar a metodologia, você impulsiona o debate sobre temas que estão relacionados à implementação da Lei 10.639, de 2003 e suas respectivas diretrizes. É um material que traduz uma metodologia no campo da avaliação educacional, pensando a avaliação institucional, propondo processos participativos, juntamente com as comunidades, para ser desenvolvido nas escolas. É um material que assume o enfrentamento ao racismo na implementação da Lei 10.639, defende a qualidade na educação, enfatizando a necessidade da reeducação das relações raciais.